O que é isso? Sim, honrar aquilo que você está recebendo, aquilo que eu estou lidando com o que eu recebi do meu pai, sim, por isso eu estou passando para você e para eu passar por mim para muitos amigos, que eu tenho, eu estou passando para você. O que é isso? 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 O que é isso?